Olá Nuno, seja bem-vindo ao E-Música em Casa. Eu gostaria que você faça o teu início na música. O meu início na música começou como a maior parte dos... quase todos os profissionais de instrumentistas de sopro, numa banda filar harmónica. Eu sou de Riachos, Copa de Torres Novas, Golgã. Comecei na banda filar harmónica e depois... naquela altura ainda não havia muitas escolas de música. Fui para a banda do Exército, corri, entrei, estive lá há quatro anos. Depois achei que a tropa não era bem a minha vida e decidi sair e começar a estudar música a sério. Fui para a Escola Profissional da Almada. Depois entrei, quando acabei, entrei na Metropolitana, na Academia Nacional Superior de Orquestra. Estudei com o Sérgio Carolina e pronto. E, entretanto, acabei a Metropolitana. Quer dizer, durante os estudos entrei como professor no Conservatório Nacional e sou lá professor desde então, desde 99. E como é que tens visto a evolução dos tubistas em Portugal? Nos últimos anos? Epá, a evolução é incrível. Eu acho que estamos com um nível dos melhores da Europa e do mundo. Muito graças àquilo que o Sérgio Carolina implementou e desenvolveu. E por arrasto, quer dizer, entretanto, não é só devido a ele, mas devido a toda a conjuntura que se criou nos últimos 20 anos em Portugal no ensino da música, deu para evoluir de uma forma exponencial. Temos, neste momento, um nível dos melhores níveis de instrumentistas em Portugal, que, a meu ver, tem muito que ver com a implementação das escolas profissionais. E depois, não por eu lá ter estudado, mas, de facto, um projeto da Orquestra Metropolitana em que tinha tudo incluído no mesmo edifício, ou seja, desde as escolas iniciais até ao ensino superior e depois, junto com uma orquestra profissional que proporcionava experiência profissional durante os estudos, porque muitas vezes a orquestra é reforçada com alunos, o nível subiu tanto, depois isso acaba por disseminar por todas as escolas e o nível e influenciar as outras, porque a Escola Superior de Música de Lisboa também, até àquela altura, funcionava de uma maneira, houve ali ligeiras alterações com a criação das orquestras na Escola Superior e os estágios e a coisa desenvolveu muito. Mas é uma coisa que tu notas também nos teus alunos, ou seja, já estás no Conceito de Atenção há 11 anos, não é? Sim, no 29. 20. Ah, 21, vamos dizer. 21, 20 anos. Restava eu. Como é que tu tens notado a procura, mesmo a procura da tuba, achas que há cada vez mais? Ou ainda continua a ser assim mais difícil? Epá, no Conservatório Nacional, por acaso, a coisa funcionou um pouco... Um bocadinho ao contrário. Eu lembro-me que quando entrei, eu tinha... Eu cheguei a ter que fazer horas extraordinárias porque o meu horário não chegava. Porque havia poucas escolas ainda. Era permitido aos alunos poderem estudar sem ser em regime de integrado e supletivo, mas com o grau de... Ou seja, poderem estar desfasados. Eu recebia muitos alunos já que vinham das bandas militares ou que começavam a estudar o instrumento mais tarde. E neste momento não. Neste momento, o miúdo tem que entrar para o primeiro grau estando no primeiro ano possível. Ou seja, quinto ano de escola. E isso... dificulta um bocado as coisas. Porque o miúdo com 10 anos começar a estudar tuba é um bocado estranho. O pessoal vai começando... Eu começo com... Aliás, eu dou aulas desde a iniciação. em que utilizo... Quando eles começam com 6 anos utiliza a antiga... É o saxón alto em mi bemol mais conhecido pela trompinha de Nossa Senhora. E aquilo de facto é da família das tubas. Para o miúdo funciona muito bem porque eles não têm que fazer esforço muito para pegar no instrumento. São pequeninos. O instrumento é pequeno e assenta... quer dizer, eles apoiam aquilo na... quando estão sentados nas pernas e o pecal fica mais coisa menos coisa mesmo à altura da boca. E funciona muito bem para um primeiro contacto com um instrumento é bom. Só que... o difícil é conseguirem... porque depois mudam para o oufónio mas depois conseguir que eles mudem para a tuba é complicado. Pois é. É um instrumento um bocadinho grande e... e mesmo para os pais... mesmo para os pais assusta quem não está no meio mas... com carinho. Mas... mas... nos últimos dois anos eu já tenho tido alunos a querer mudar mesmo para tuba só eles que pedem. Porque... pá... não sei... é... é um instrumento como os outros. só é um bocadinho grande. E daí como é que começou o projeto da AVA? Olha... o projeto da AVA começou em primeiro lugar quer dizer... em... AVA surgiu em 2007 eu já era professor no conservatório há oito anos. Aquilo que eu via e o problema com que eu me deparava era que não havia qualquer tipo de acesso à música portuguesa. E... na minha cabeça não fazia grande sentido estarmos em Portugal termos o ensino da música a desenvolver-se e os alunos passarem oito anos num conservatório e não terem qualquer tipo de contato com a música portuguesa. Principalmente em alguns instrumentos para os quais até àquela altura não havia muitos repertórios sequer escritos porque... primeiro porque não havia tradição o nível do instrumento e... não era assim extraordinário e eu sentia essa necessidade depois mas o que fez com que eu achasse que se deveria partir para esta iniciativa de criar a editora foi mais uma vez o Sérgio Carolino que encomendou um concerto de tuba ao António Vitorino Almeida e esse concerto e o Sérgio sempre foi o principal dinamizador do instrumento em Portugal e começou a fazer muitas encomendas a todos os compositores que ele ia conhecendo e neste caso chegou a vez do Vitorino Almeida e com os contactos que ele tinha ele propôs ao maestro olha conheço uma editora os donos de uma editora na Suíça que é BIM especialista em instrumentos para metal eu falo com o dono e de certeza que ele está interessado em publicar este concerto e fez esse contacto e ele o maestro recebeu recebeu um contrato era um contrato que é que é que é igual em princípio para os compositores todos que tinha umas percentagens assim um pouco autor um bocado que eu até acredito que seja o normal mas muito pouco vantajosas e e o Victorino de Almeida lê o contrato pronto está bem e tal isto é um bocado um bocado cacete pronto um bocado estranho e tal mas pá eu aceito só tenho uma condição que é eu primeiro quero ouvir o concerto a estreia para poder fazer uma revisão e depois então publica-se não quero estar a publicar uma coisa que depois ou não gosto ou não não concordo ou seja aquilo que for e por estranho que pareça a editora não aceitou disse que então se não ia fazer a estreia que já não estava interessado em publicar o concerto porque pá as editoras funcionam com com aquela mentalidade de ou isto dá dinheiro ou então não vale a pena e quando acham que é o dar dinheiro é ganhar muito dinheiro mesmo e então pá aquilo sentei-me quer dizer senti-me um bocado revoltado com aquela coisa toda e falei com dois colegas meus um que era professor na altura também no conservatório que é o mestre Rui Pinheiro e com um um flautista que é o José Lourenço que na altura fazia trabalho de cópia de edição e tal e juntámos e resolvemos criar a editora depois a editora foi crescendo foi crescendo e neste momento estamos com dois mil e cem títulos editados com duzentos e perto de duzentos quase trezentos duzentos e noventa e tal trezentos compositores portugueses e alguns já internacionais que por intermédio ou de contactos ou de encomendas feitas por portugueses têm escrito para músicos portugueses ou para agrupamentos ou concursos nacionais de composição que depois me pedem para editar e pronto estamos com trezentos compositores e como é que funciona essa seleção dos compositores tem algum faz algum tipo de seleção eu tenho uma política que é claro que nós olhamos para o currículo olhamos para as obras e pensamos se vale a pena ou não mas em princípio não faço grande como é que quer dizer censura eu acho que o público eu até posso gostar ou não gostar ou achar quer dizer é um gosto pessoal mas isso não me parece que eu tenha que invalidar a publicação da obra por eu gostar mais ou menos eu acho que tudo tem o seu espaço e que o público é o grande dinamizador da música ou seja eu até posso não gostar e aquela obra ser vendida e ter grande sucesso e não é por causa disso que eu tenho que invalidar então deixo isso pá ao critério do público ou seja eu faço a publicação fica disponível e o público tem a sua seleção e como é que nós sabemos que infelizmente infelizmente o uso para editoras não é uma coisa originais não é não é uma coisa muito usual devia ser muito muito mais e também aí queima todas as editoras não é como é que vocês funcionam com isso como é que como é que se vive se posso dizer 95% dos estudantes e não quero estar estou a dizer nomes ou galhas mas e se calhar não falho muito é mais é mais usa apenas fotográfico e mesmo hoje em dia com ipads e com essas coisas todas faz que se calhar ainda usam como é que vocês vivem disso isso tem tem que ver com com a cultura portuguesa que se instalou que se implementou e que está enraizada no meio musical português porque toda a gente acha que é possível e que se pode tirar fotocópias eu dou um simples exemplo eu sou professor no conservatório nacional e aquilo tem regime integrado e as minhas filhas estudam no conservatório nacional e eu deixei de ser professor e passei a ser também encarregado de educação e como encarregado de educação eu fui à primeira reunião com o diretor de turma de uma das minhas filhas e a dada altura alguém perguntou porque ela começou a explicar que todos os miúdos têm que ter os manuais escolares que não aceitam fotocópias que têm que ser os manuais originais comprados que não aceitam fotocópias e que toda a gente tem que ter o seu manual para cada disciplina e depois houve um pai que perguntou então e como é que é das partituras e a própria diretora de turma que é professora numa escola de música oficial em que os alunos estão no regime muito grave no ensino especializado da música e sai-se com esta fotocópias vão ali à senhora de Inorá que era a senhora da reprografia e chegam lá e tiram fotocópias e eu fiquei calém-me sou professor tenho ali considero que esteja ali um bocado em conflito de interesses até porque tenho neste momento não mas quer dizer o meu espaço da loja fica ao lado do conservatório nacional das instalações antigas neste momento o edifício teoricamente entrou para obras mas o empreiteiro abandonou a obra e está para as calendas vamos ver quando é que a obra será terminada está ali num estado miserável de abandono que é inacreditável surreal e passámos o conservatório para uma escola ali para o pé de Belém que é a Marquês de Pombal onde estamos provisoriamente e então tinha esse conflito porque quer dizer sou o dono da loja que vende partituras e estou a estar a exigir parece um bocado mal e eu sempre me contivo um pouco com isso porque pá pronto eu não posso fazer um bocado não considero que possa fazer esse papel de fiscalizador ou exigir alguma coisa aqui no conservatório embora a lei esteja do meu lado aliás mas voltando um bocadinho atrás todas as editoras fecharam por algum motivo o negócio não é rentável se não for rentável fecha e Valentim Carvalho Sassetti foram editoras que fecharam há muitos anos a última que tinha existido em Portugal tinha sido a Musicoteca que fechou também por algum motivo quer dizer entretanto surgiu eu e era a única editora a funcionar regularmente não é por acaso não é porque isto é um excelente negócio eu tenho uma editora do qual não tenho vencimento a editora é minha mas eu não tenho ordenado porque não chega todo o dinheiro que entra é para voltar a investir para fazer novas coisas por isso temos quase dois mil e cem títulos editados existem sei lá existe uma pequena editora que é sequer do edition que faz só o reportório mais contemporâneo de compositores vivos existe o MPMP que faz alguma recolha de obras de compositores já falecidos mas eu nem sequer considero que o MPMP seja uma editora quer dizer considero que ele faz trabalho de edição em complemento à atividade principal deles que é a divulgação da música portuguesa que é um trabalho importante eu é especificamente eu faço todo o reportório desde o século 17 18 sinfónico até aos dias de hoje tenho conseguido isto sem apoio há aqui um problema que é que eu ainda não consegui perceber eu devo eu devo ter devo-me ter metido no negócio de alguém porque de vez em quando faziam-se umas edições em Portugal através da DGA havia uma coisa que era as edições de luxo da Portugal som que custavam assim algum dinheiro muito dinheiro de repente eu surgir e se calhar aquilo deixou de fazer sentido e nunca mais se fez não sei não faço a mínima ideia porque mas de facto eu considero que a DGA tem-me feito muito mal mesmo porque desconsidera todos os projetos que são feitos que eu apresento sou classificado sempre em últimos lugares e sem qualquer hipótese de acessibilidade aos apoios agora em abono da verdade eu acho teoricamente eu tenho uma empresa uma editora que é comercial eu não tenho que receber apoios do Estado para fazer para ganhar dinheiro basta mas estava uma pequena mudança de não é uma pequena mudança eu dou é neste momento é uma mudança radical porque e eu estou isto não é uma ameaça mas é é um facto porque entre morrer e sobreviver eu escolho sobreviver e aqui a questão é isto é um negócio que tem tudo para ser rentável e ser uma fonte de rendimento para muita gente e para muita e para todo o tecido musical português porque isto é uma atividade que gera rendimentos gera emprego e que neste momento é importante isto como eu dou só um simples exemplo em Portugal neste momento deverão existir só em Portugal há volta de 30 mil alunos do ensino especializado a música estes 30 alunos desde o ensino básico até o nível superior estou a falar só de alunos não estou a contabilizar os profissionais já se cada um comprasse uma partitura uma partitura que custasse 15 mil euros 15 euros cada uma eu faturaria 450 mil euros por ano em partituras eu vendo as minhas edições e vendo todas as outras se manda vir por encomenda eu não tenho dinheiro para ter stock na loja das outras edições as pessoas me encomendam manda-se vir o fornecedor demora 10 dias chega entrega-se é o preço que se vende nos sites a variação há de ser os portos de correio que as pessoas não pagam se mandarem vir diretamente por um lado pagam aqui quer dizer basicamente vai dar o mesmo aqui a questão é eu faturo em partituras por ano em venda de partituras entre 10 a 13 mil euros é uma diferença substancial de 10 mil ou 12 ou 13 mil para 450 mil é um bocado sim todos nós sabemos que um aluno não anda um ano inteiro a ver uma partitura deveria várias depois a creche que com eu conto por exemplo costumo contar este exemplo que é uma das primeiras obras que nós editámos também foi a sonata Maris do compositor Carlos Marques que neste momento é diretor do Conservatório de Aveiro e na altura era professor no Conservatório de Aveiro o António Rosa clarinete que era segundo clarinete da Orquestra Nacional de Aveiro e ele quando entrou para lá quis dinamizar a classe e tal e abriu um concurso de clarinete no Conservatório de Aveiro concurso nacional em que inseriu como peça obrigatória a sonata Maris do compositor Carlos Marques nós editámos a obra está disponível e de acesso a toda a gente até porque ele tinha escrito essa obra para o António Rosa que tinha sido gravada em CD e não não houve disseminação da obra em fotocópias porque só eles dois é que a tinham e eu editei a obra e assim que a editei vendi um exemplar um exemplar e eu falei faltava o quê uma semana uma semana e meia falo com o Tó é pá o Tó e tal disseste há aqui o concurso e tal é pá só vendi uma partitura tu tens inscrições tenho tenho 18 eu 18 então mas o pessoal é obrigado a tocar esta obra sim 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 é pá é pá olha que eu só vendi uma partitura e havia inscrições de Viana de Castelo até aqui abaixo a Lisboa e ele fez o seguinte que foi apá não pergunto que eu vou mandar um e-mail ao pessoal quem não tiver uma partitura original não pode concorrer eu nessa semana vendi os 18 exemplares antes do concurso ou seja eu não acredito e quem anda nisto da música sabe que não é assim não se estuda uma peça obrigatória uma semana antes do concurso sim sim a pessoa a pessoa que primeiro comprou a obra espalhou-a por toda a gente o que é inacreditável e isto de facto é a realidade e depois há há um grande desconhecimento da lei da lei da cópia porque é permitido existe a coisa da cópia privada que é permitido tirar cópias fazer cópias de CDs e tal com uso privado ou seja com cópia de segurança ou qualquer é permitido tirar cópias de livros ou de certos de livros para efeitos de estudo de análise mas a lei termina dizendo sete partituras ou seja a coisa é tão ridícula que tu tens uma partitura de piano em que não tens hipótese de ter uma viragem e então de piano qualquer instrumento às vezes não há hipótese de fazer uma viragem tira-se uma fotocópia dessa página é ilegal isso é ilegal é ilegal dá 3 anos de cadeia cumprindo a lei dá 3 anos de cadeia as pessoas acham que em Portugal que muitas vezes podem ir ao ISMLP obras música que está em domínio público e que podem descarregar aquelas edições e podem tocá-las não sabem mas é ilegal dá 3 anos de cadeia não se pode podem descarregar para estudar em casa e tal numa apresentação pública é completamente proibido eu oiço muitas vezes as orquestras regionais e falo por exemplo o Rui Pinheiro que é o maestro da orquestra do Algarve queixa-se eu gostava de fazer mais música portuguesa mas não posso não temos dinheiro não temos dinheiro para pagar os alugueres temos que fazer música de domínio público não há outra hipótese e eu até percebo isso a questão é que as orquestras regionais também não podem fazer porque eles usam cópias que já lá têm e que foi assim durante muitos anos as orquestras regionais como não têm orçamentos aliás a despesa em alugueres de partituras até há bem pouco tempo pelo menos não era uma despesa elegível para apresentar como despesa para financiamento ou seja isto o que há é uma falta de política cultural neste país que é gritante é é desesperante não há o que se vê é os artistas a cultura protesta ah queremos mais dinheiro para a cultura queremos não sei o que e depois a TG Artes limita-se a distribuir dinheiro por aqueles que fazem mais barulho porque e assim acalmou acalmou as hostes a questão é que não há uma política cultural e isso é mau para todos porque se todo o negócio à volta da cultura funcionasse isto dava muita dinheiro a muita gente e se calhar não os artistas não estavam no estado miserável em questão agora com esta pandemia e depois vêm os problemas todos à tona porque eu dou um exemplo eu aqui com a minha atividade se eu tivesse se eu de facto faturasse a música portuguesa está toda por editar toda vai-se à biblioteca nacional a biblioteca nacional nem sequer consegue catalogar tudo que lá tem tem lá obras que de vez em quando são descobertas de um compositor que apareceu ali mas que acham por acaso foram à procura de uma coisa e afinal encontram outra é é é é tudo quer dizer porque a biblioteca nacional está sempre a receber espólio e de vez em quando descobrem-se coisas só que tem poucos funcionários também não as pessoas que lá trabalham não conseguem fazer tudo são milhares e milhares de partituras o pouco que se vai fazendo são muitas vezes são alunos de mestrado ou doutoramento que vão para lá fazer investigação e vão fazendo também esse trabalho de descobrir coisas mas eu conseguiria se calhar facilmente ter 10 copistas a trabalhar com a tempo inteiro só fazer cópia conseguiria ter 10 ou 15 ou 20 revisores e teria dinheiro para lhes pagar dignamente e e a música portuguesa seria mais tocada nós temos neste momento mesmo os compositores pouco ganham com as suas se vocês não vendem logo os compositores também não ganham muito claro repara em Portugal exceto os compositores da música pimba tu não tens um compositor um que viva do seu trabalho a profissão de compositor é um hobby de vez em quando recebem uma encomenda mas isso não dá para viver porque primeiras instituições não têm dinheiro para pagar com dignamente os compositores veem-se na naquela contingência de escreve lá uma obra para mim e tal que eu depois gravo-te eu não tenho dinheiro para te pagar mas eu toco-te a música isto é o quê? quer dizer isto não cabe na cabeça de ninguém eu conto um episódio eu fui quando acabei a escola profissional da Almada recebi uma bolsa e fui estudar para Paris e na altura isto em 97 98 não era a realidade que existe hoje não havia tanto internet não havia não havia e então o que havia de facto nessa altura era fotocópias e eu como bom português fui carregado de fotocópias para a França e chegue à primeira aula com o professor francês ele começa a olhar para mim olha basta mesmo assim epá eu não levo a mal porque já tive alunos portugueses e sei como é que as coisas funcionam lá em Portugal mas aqui é um bocadinho diferente sabes aqui embaixo na Rue de Roma tens a Loli Fan tens a várias casas de editor a Loli Fan não a Frutpa Guidar Rezo tens ali várias lojas de partituras tudo que tu tens aí em cima da estante existe lá à venda na próxima aula ou trazes as partituras originais ou então é pai eu lamento não te posso dar aula e eu ah está bem peço desculpa e tal eu vou comprar e na próxima aula comprei e levei as partituras e de facto foram as minhas primeiras partituras originais e depois ele acabou a conversa assim epá desculpa lá mas é que sabes aqui em França existe uma profissão que é de compositor se a gente não compra as partituras que eles escrevem epá eles não ganham dinheiro se não ganham dinheiro eles têm que fazer outra coisa para ganhar a vida eles precisam de comer precisam de sustentar a família ter casa morar e se eles não ganham dinheiro têm que ir fazer outra coisa se vão fazer outra coisa não podem gastar tempo a compor ora se não compõem a gente também não tem nada para tocar se a gente não tem nada para tocar a gente não tem não há razão da gente existir estás a perceber isto é tudo um ciclo isto tem que se alimentar o ciclo porque se não acaba e em Portugal é isso que acontece os professores os compositores são professores de composição na escola é como eles ganham a vida não tens um compositor e podes pensar em um pecado para me dizer um compositor que ganha a vida já falei com alguns já falei já falei com alguns e todos fizeram isso não não o chamar-lhe compositor de facto eu fico escandalizado eu fico escandalizado com com isto mas é um facto os únicos compositores que existem em Portugal são os da música pimba porque são os únicos que ganham a vida como compositores os outros têm um hobby que é a composição isto é um escândalo isto é uma vergonha é inacreditável são aqueles gajos que dizem que precisam de se inspirar e que fizeram um retiro de três meses para se inspirar para escrever uma canção de três minutos um compositor é aquele que senta uma secretária ao computador hoje em dia ao computador mas ao piano e chega ali e compõe porque é a profissão dele não é? escreve música não é preciso sabe do ofício do métier tu enquanto músico não te vais inspirar para tocar uma obra tu estudas a obra chegas ali tocas é a tua profissão mas aqueles que realmente são compositores neste país são os da música pimba são os únicos que ganham dinheiro aqui isto podia dar muito dinheiro porque se eu faturasse um milhão de euros por ano a vender partituras só a vender partituras de facto os compositores ganhariam dinheiro porque eu até pago uma porcentagem superior do que as outras editoras lá fora agora porque é que não existem editoras sei lá as editoras inglesas alemães a editar música portuguesa isso é outro assunto o que será? editam música música de franceses de espanhóis de ingleses de alemães porque é que não há portugueses? é estranho porque ninguém conhece a música portuguesa isso é uma coisa que tem a ver com a política cultural não temos uma política que porque a música é preciso ser editada para poder ser tocada mas depois é preciso ser gravada mas gravada em condições e ser divulgada exposta mostrada ao mundo pá há uma coisa que é há um exemplo que eu costumo dar uma das obras mais tocadas no mundo em orquestra neste momento é Danzón número 2 do Arturo Marques um compositor mexicano tu conheces esse compositor eu sei que ele tem mais Danzón porque já toquei com o Samuel Bolivar essa peça e eles foram eram isso estás a ver é a peça mais mais tocada exatamente por causa disso porque o Duda Amel gravou e fez uma digressão com essa obra e conseguiu explorar o mundo acho que nem a mais bonita deles é o que eles dizem é aquela só tocam aquela eu estive com um maestro mexicano que veio fazer um estágio das orquestras oficiais do conservatório em Coimbra aqui há uns 10 anos já nem sei e ele estava a me dizer que a única obra que esse Arturo Marques tem publicada é a Danzón número 2 todas as outras danções danças não estão publicadas porque ninguém quer saber porque é aquela que dá dinheiro ora as editoras internacionais as grandes editoras não querem gastar dinheiro e tempo em coisas como eu tenho feito não dão dinheiro eu tenho sinfonias de Luís de Freitas Branco Jóli Braga Santos Fernando Lopes Graça Frederico de Freitas Viana da Mota que me deram um trabalho inacreditável gastei dinheiro que se parta mas algumas delas eu nunca aluguei aquilo eu gasto eu dou-te um exemplo eu gasto 3 ou 4 mil euros a mandar fazer uma cópia de uma cifreia uma obra de 30 ou 40 minutos obra de sinfónica aquilo dá um trabalho são muitas notas para meter aquilo dá muito trabalho e gaste 3 ou 4 mil euros depois tem que se fazer a revisão pá eu eu acho que eu tenho conseguido feito muita coisa pela boa vontade e amizade que tenho com alguns alguns compositores músicos maestros que acabam por fazer a revisão das coisas sem lhes pagar o que me chateia solenemente porque de facto é que não trabalho tem que ser pago mas eu não tenho a minha proposta muitas vezes é pá tocas a primeira vez não tens que pagar nada e fazes uma revisão mas isto isto eu gasto se tiver que pagar uma revisão custa tanto como uma cópia porque fazer a cópia basta saberes do programa saber introduzir as notas e tal e pronto o revisor tem que analisar aquilo tem que ver tem que verificar se faz sentido se não faz porque muitas vezes há dúvidas que isto é fotocópias de fotocópias de fotocópias de fotocópias muitas vezes aquilo a fonte original não é completamente credível já tem tantas anotações ou então tens cinco ou seis fontes diferentes todas diferentes na altura não havia fotocopiadoras os compositores faziam as cópias deles que é o caso do Fernando Lopes Graça que tinha da mesma obra três ou quatro coisas escritas por ele à mão e com notas diferentes ou ele alterava ou corrigia e depois já não corrigia no outro porque já não tinha acesso tinha dado aquilo a alguém é um trabalho especializado e o trabalho de revisão é tão ou mais custoso que o trabalho de cópia ou seja isto vai dizer o quê? que eu numa sinfonia se calhar gasto cinco ou seis mil euros alugo aquela sinfonia porque todas as orquestras me dizem que é caro alugo a sinfonia por quatrocentos ou quinhentos euros um conceito e depois essa obra volta a ser tocada daqui a vinte anos não é? porque a música portuguesa não é tocada e a rentabilização eu cobro quinhentos euros e posso dizer isto porque eu não escondo a ninguém quarenta por cento desse valor é para o compositor é o ordenado dele se aquela obra fosse uma obra que seja tocada por exemplo essa danzone número número 2 do Arturo Marques o homem se calhar está rico só com essa obra porque a quantidade de vezes que aquilo é tocado no mundo os alugueres que aquilo tem aquilo dá muito dinheiro para o compositor e chegando a esse ponto de facto os compositores podiam ter um salário daquilo não achas não achas eu falo por exemplo eu estudei em Leipzig e a biblioteca da escola muitas vezes os alunos não têm uma partitura ou duas não custa mas às vezes se mudamos de peça todos os meses há alunos que não têm mas em todo o caso é isso Leipzig tu íamos à biblioteca íamos ao Mozart faz conta e eles tinham tipo 5 ou 6 de cada e nós chegávamos a alugar é como uma biblioteca durante 15 dias temos a peça há aquelas condições não risquem ou não tenham cuidado para dar para mais mas está tocavamos quase sempre sim tu na eu sou professor na escola de música conservatório e nasci num pomposo sabes quantos quantas partituras originais existem tuba na biblioteca da escola zero existiam lá um ou dois havia um método ou dois lá de tuba antigos mas em fotocópias e isto acontece em todas as escolas do país existe e no máximo aquelas que têm algum repertório eu conheço assim a primeira que me vem à ideia que tem um grande espólio de partituras é a Academia Nacional de Espinho ou seja a Escola Profissional tem uma biblioteca com muita coisa mas não estou certo que tenha mais que um exemplar de cada obra lá e quando têm o que serve é vão lá requisitam ou pedem para tirar fotocópias daquilo para poderem usar não é o exemplar original que circula em Portugal é nas escolas superiores é em todo lado que funciona assim por isso eu disse no início desta conversa que isto é um problema de é política cultural e é cultura musical portuguesa é fotocópias de partituras pode-se e não percebem o mal que todo que faz pá eu tento incutir nos meus alunos que comprem os originais e vão comprando mas é aquilo que mais me desespera é ver os miúdos a tirar umas fotocópias dentro do saco de um instrumento todas embrulhadas e depois de repente aquelas fotocópias soltas e de repente vão a tocar já me falta aqui uma página e perdeu-se e isto de facto não é nada por exemplo a DG Artes a DG Artes apoia muitas vezes projetos em que tem lá edições feitas ou que se propõem a fazer edições que eu acho muito bem a questão é para que é que servem aquelas edições se são feitas tipo edição de autor em que não são comercializadas e não ficam disponíveis ao público porque quem sabe que aquilo existe até é capaz de comprar e ir à procura e tal quem não sabe pá na minha cabeça não faz sentido a DG Artes estar a apoiar a edição musical se aquilo não for para ser comercial não faz sentido porque há aqui uma grande coisa que é havendo uma política cultural mesmo o pouco de dinheiro que a cultura tem porque não chega esse pouco dinheiro podia gerar muito dinheiro e se calhar não estaríamos tão mal como estamos agora havendo política cultural a coisa pentada como deve ser ou seja estamos neste patamar onde é que a gente quer chegar daqui a 5 anos a 10 anos ora a gente quer estar ao mesmo nível da Alemanha então o que é que é preciso fazer para lá chegar eu o que vejo é por exemplo a DG Artes a apoiar projetos que se extinguem por si só ou seja há dinheiro para fazer aquele projeto faz aquilo mas no fim o que é que aquilo gerou o que é que aquilo criou o que é que fica normalmente aquilo que eu vejo é que não fica nada não fica um registro não fica sabe-se fica um cartaz ah aquilo aconteceu naquela altura aquilo não serve para nada aquilo não gerou nada gerou o salário de quem participou nos projetos mais nada não fica nada zero eu em compensação pá sou uma editora que todo o dinheiro que entra para se fazer uma edição é uma coisa que fica e que vai gerar mais mas no entanto sou excluído dos concursos é por isso eu ainda há bocado estava a dizer que não não se considera isto uma ameaça mas de facto eu sem apoio não sobrevivo porque é impossível mas sem faturar eu também não consigo sobreviver e eu tenho salários para pagar não o meu porque eu ainda não tenho eu vivo no conservatório nacional sou lá professor mas tenho despesas para pagar água, luz as máquinas que investi para poder fazer as coisas e vou começar a mandar fiscalização às escolas aos concertos das orquestras vou eu nunca o fiz porque acho que se calhar serei um bocado odiado por toda a gente mas infelizmente terei que o fazer porque não não há outra hipótese a gente quando está a afogar se agarra a ser qualquer coisa para tentar sobreviver e eu neste momento estou nessa nessa fase porque esta política cultural que existe é mesmo tapar fogos por exemplo houve agora o fundo de emergência da linha de apoio à cultura 1 milhão e 700 mil eu concorri e estava a pedir 7 mil euros para ajudar a pagar as despesas que tenho porque são despesas fixas salários as prestações das máquinas o aluguel do espaço tudo fiz a conta há 3, 4 meses fui excluído sem resposta nenhuma sem saber porquê mas o Estado apoiou entidades ou grupos ou aquilo que for para fazer concertos coisas que são projetos ad hoc ou seja não é uma instituição que dependa daquilo para viver as pessoas que vão fazer esses concertos têm outros empregos se não tivessem aquele dinheiro não faziam os concertos mas continuam a ter o seu salário ou de professores ou de coisa qualquer a minha questão é a que propósito se financia um projeto para fazer concertos que estão proibidos se pode fazer concertos está tudo parado a que propósito eu viria com muito mais a bons olhos que tivessem pago a essas pessoas para gravar essa música hoje em dia se calhar não para editar um disco mas se calhar para criar uma plataforma um canal nas redes sociais ou qualquer coisa para divulgar a música portuguesa porque é o que é preciso eu garanto eu tenho por exemplo ainda há bocado aquela coisa do 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 se o estado português agarrasse em 200 mil euros chegava à fila harmónica de berlim e dizia assim quanto é que vocês cobram para dentro da temporada fazerem um concerto só com música portuguesa com o do do damel ou o baron boin ou outro maestro assim para fazer o concerto e gravar o concerto se calhar esses 200 mil euros que isso custaria não sei não faço a mínima ideia quanto é que custa a orquestra quanto é que custa o maestro depende mas imaginemos que custasse 200 mil euros se calhar essas obras no ano seguinte recuperavam esse dinheiro todo é importante porque o lucro seria muito maior sem dúvida e isto a meu ver é política cultural é fazer qualquer coisa para gerar porque era esse imagina gravavam-se três compositores esses três compositores no ano a seguir nem iam ao ministério da cultura bater à porta a dizer assim eu preciso de dinheiro para viver tinha um salário rendimentos não é não iam lá mais pedir e o Estado só em impostos se calhar recuperava esses 200 mil por exemplo mas isto sou eu um bocado que sou um bocado fantasioso e ainda vivo se calhar no país do pai natural eu acho eu acho que a mensagem que fica também é que é aquelas coisas de um exemplo não tem nada a ver com música diz-se que se cada pessoa reduzisse a quantidade de carne que come salvava reduzia não sei quanto do mundo uma coisa mínima e eu acho que acontece não tem nada a ver com música mas acontece o mesmo com se cada aluno se cada professor se cada escola fizesse um investimento mínimo estamos a falar de um investimento mínimo não eu há dias por causa mandei vir para tudo mais daí foi um investimento pequeno até foi só já que estou aqui em casa nem se conhecia olha vou mandar ver isso para ver estamos a falar de coisas não me falem que é uma questão financeira não é uma questão de absolutamente é cultura mas eu acho que os alunos aqui do conservatório só precisa à noite vão aqueles mais velhos que começam a sair à noite vão para os copos à noite e gastam mais do que custa uma partitura em cerveja os alunos da escola superior à noite gastam mais em cerveja do que em partituras eu tenho partituras a 11 euros 12 13 14 15 tenho algumas mais caras que sejam muito caras se comprasse uma coisa da Busey ou da Shot se calhar são mais caras do que aquilo que eu vendo e a música portuguesa tem tanta ou mais qualidade que a música dos outros apenas tem um problema não é conhecida sim porque eu acho que as partituras eu gosto muito de livros e é uma coisa que fica que posso dizer quase para a vida eu tinha uma partitura por exemplo do Mozart uma pessoa toca tanto, tanto, tanto tantas vezes e estuda tanto que aquilo já não sei se está para uma vida mas o resto as partituras ficam mesmo para uma vida e acho que é um investimento que eu não tenho repara uma coisa isto tudo tem a ver com a publicidade que se faz e a divulgação que se faz eu tenho um exemplo que o mestre Fitorino de Almeida me diz várias vezes porque o pessoal queixa-se que os conceitos de música erudita não dão dinheiro e que não dá lucro e que não é rentável e que é a área da cultura mais séria da música erudita que não dá dinheiro e ele de facto diz-me assim ó Nuno sabes eu ontem estive a ver e contabilizei os anúncios ao Rock in Rio em horário nobre são mais de 10 minutos só falar daquilo é reportagens é entrevistas é publicidade paga é não sei o que se lhe dessem já me disse isso também já acho que ele já me deu esse exemplo também já? já acho que quer ver que é assim se lhe dessem o mesmo tempo de publicidade na televisão ele conseguia encher o coliseu com uma velha a decapifa eu dou nesse exemplo há um exemplo que é o rei é odiado e os músicos clássicos não gostam dele eu entendo eu também não é que gosto mas por exemplo dizemos o caso que é uma máquina de marketing uma máquina de venda uma máquina de publicidade e depois não enche não enche uma sala enche nove vezes ou altize e as pessoas vão famintas claro que isso é o máximo não é? mas nós vamos à Alemanha estão carretados em todo o lado está tudo tudo é malabra somos alimentados e acontece uma coisa com o Rock in Rio e com essas coisas todas mas é isso mas é as pessoas olham para a cultura de maneira é pá não vale a pena gastar dinheiro ali porque aquilo não dá dinheiro quando é pá se nós tivéssemos boas orquestras porque neste momento aqui tu que idade é que tens? desculpa vinte e nove vinte e nove mas aqui há trinta anos aqui há trinta anos não havia nível musical em Portugal os músicos das orquestras eram músicos que vinham de fora porque cá não havia não havia nível neste momento nós estamos a exportar músicos porque têm mais qualidade que lá fora e isso em vez de nos aproveitarmos cá devíamos ter orquestras fantásticas só com músicos portugueses porque temos um nível incrível e essa se tivéssemos orquestras aqui com esse nível mesmo o turismo porque há vários tipos de turismo temos turistas nível social superior que consomem este tipo de cultura por exemplo a 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 aconteceu um facto curioso foi aquilo passou por algumas dificuldades e os concertos eram normalmente sempre gratuitos e eles tinham 20 30 pessoas no público e aquilo de facto era gratuito e aquilo teve quase para fechar e pronto e o Norberto doou naquilo tentaram mudar e começaram a meter entradas pagas bilhetes pagos a 15 20 euros o que é que aconteceu sempre esgotado por isso está esgotado porque não é que por alguns madeirenses claro mas se é pago terá alguma qualidade e vamos conhecer e de facto os turistas que passam pela madeira são pessoas que têm capacidade de compra e para pagar o seu bilhete porque na Alemanha pagam o seu bilhete na Inglaterra pagam o seu bilhete na Áustria pagam o seu bilhete não há bolas é para arranjar um bilhete para ir quer dizer não isto é tudo uma atividade que pode dar-me dinheiro imagina um concerto do Altice com sei lá 10 mil pessoas lá a pagar a bilhete se fosse música sinfónica com música portuguesa só esse concerto 10% da receita bruta de bilheteira são direitos de autora que vão diretamente para os autores passa pela SPA SPA depois paga isso aos autores mas é uma fonte de rendimento não existe não existe e depois as orquestras são fracas e porque não têm dinheiro para contratar e porque andam ali sempre a tentar fazer milagres é pá mas é da natureza humana se eu ali estou a ganhar mal não tenho condições de trabalho procuro uma coisa melhor há 30 anos seria inimaginável termos músicos portugueses como chefes sniper das principais orquestras europeias tu tens sei lá em Munique tens o tuba é português o chef sniper das violas é português tens um violinista não é português mas é estudou cá cresceu cá que é um ruso é pá tens na Áustria tens na França tens na Alemanha é pá em todo lado era inimaginável mas é pá eu acredito está bem são orquestras se calhar com mais prestígio e nós músicos gostamos de estar em sítios de prestígio mas é pá de repente Portugal eu já fui a França já estive na Alemanha Itália esses sítios todos é pá de repente o sítio onde eu mais gosto de viver é em Portugal tem sol come-se bem é pá dizem mal de pedir de todos mas até o Serviço Nacional de Saúde não é assim tão mau quando se pinta viu-se viu-se que até não me quer para quem tem dinheiro que tem condições vive-se melhor cá que em França ou na Alemanha se houvesse cá orquestras com um bom nível que tivessem que ganhassem prestígio que tivessem boas condições se calhar muito pessoal que está lá fora vinha para cá digo eu não andávamos a formar músicos para depois os outros usarem usufruírem não é? eu aqui há uns cinco ou seis anos estive a jantar com os franceses que são professores em França no conservatório e ele estava me a dizer olha lá quantas horas é que tu dás aos teus alunos? olha há aqui vários regimes mas aqueles que têm mais sucesso são os das escolas profissionais eu no conservatório nacional estou no mínimo três horas por semana a cada aluno do profissional e ele a sério é pá é que a gente em França dá no máximo 45 minutos uma hora aos mais avançados porque alguns têm aulas de 20 minutos e agora começam a perceber como é que vocês agora estão a aparecer à frente de nós quando há 30 anos era ao contrário isto evoluiu muito nós é pá e por que não aproveitar a ver uma mudança cultural porque isto pode dar muito dinheiro é só pôr a máquina a funcionar mas não é dar subsídios a fundo perdido para se fazer umas coisas que pá pronto dão dinheiro ali mas depois aquilo acaba no ano a seguir estão lá a bater à porta outra vez porque aquilo dá dinheiro que é preciso o apoio do Estado não não a DGA repara uma coisa e com isto eu não estou a dizer que quer dizer em política o chefe máximo é sempre culpado mas de facto eu até nem considero que seja neste caso esta ministra agora a culpada disto ou a DGA o diretor-geral que seja o culpado porque de facto primeiro o ministro não é conhecedor de tudo não é? tem que ter assessores à volta dele que o informem e que o aconselhem e eu acho que é mais por aí que é o mal disto tudo são as pessoas que estão escondidas atrás das instituições na DGA são os técnicos que avaliam os projetos muitas coisas não chegam lá acima muitas coisas não chegam é pá e não a questão é que quando se tenta fazer alguma coisa está por exemplo que o ministro se pede explicações à DGA pede ao diretor-geral o diretor-geral depois pergunta aos funcionários e os funcionários dão-lhe a resposta que eles e o diretor-geral tem que aceitar porque vai fazer o quê? vai fazer o trabalho deles ver se aquilo está bem feito ou mal feito quer dizer isto é muitas vezes o mal que acontece aqui nem é quem lidera é os funcionários que estão escondidos que decidem e dão dinheiro aos amigos porque infelizmente é isto não é pelo mérito não é pela pela qualidade do projeto é pela visibilidade que o projeto tem ou a capacidade que a pessoa que está à frente tem de ir para a comunicação social se reparares o que vês é normalmente anda-se a apagar os fogos não se evitam os fogos apagam-me acho que isso é um bom exemplo é mesmo e aqui quer dizer eu acho que não sou mais perto de ninguém não tenho o dom da 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 inteligência pá é uma coisa que eu me limito a observar é pá a pensar a gente se for ver quem é que está nos locais nos locais de decisão perceba um bocadinho disto desta área porque eu 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 não não me atrevo sequer a dar opinião sobre como se deve fazer no cinema como se deve fazer na dança como é que se deve fazer no teatro porque não conheces a realidade da realidade não conheço não faço a mínima ideia porque é que aquilo o teatro não tem não tem não tem autossuficiência porque é que não há dinheiro porque é que não faço a mínima ideia e da mesma maneira que eu não sei ministro quando vai para a frente também não sabe não sabe pergunta não sabe a nenhuma sim só quem lhe dá a informação são sempre os mesmos e é por causa desses que isto está tudo no estado em que está não é renovado um ministro não tem que saber de tudo e a questão é que epá isto está tão mal que nunca há a coragem de facto de ir à fonte do problema e resolvê-lo é tentar sempre minimizar e isto de facto é uma coisa que que não funciona é no meu caso na edição é não há fiscalização cria-se uma lei que não é cumprida ninguém quer saber não percebem a resposta que eu tive do IGAC uma vez foi que epá vamos enviar uma circular a avisar isto é ilegal que há três anos de cadeia epá mas não conseguimos fazer mais que isso porque não temos funcionários não temos a capacidade para ir inspecionar pois assim é difícil é a mesma coisa que sei lá há o limite de autoestrada não é? não se pode andar mais de 120 mas depois não temos polícias para fiscalizar e então cada um anda à velocidade que quer é um bocado isso e na cultura é um bocado isso é faz-se as coisas fazem-se discos gravam-se discos agora apoia-se discos edições de autor não é? cada um vende o seu disco mas aquilo não está disponível sim as pessoas querem ouvir neste momento epá nem faz grande sentido estar a editar discos em físicos não é? faz sentido epá é o Spotify é a coisa isto de facto tem que se reinventar porque aquilo não dá dinheiro ao artista zero as editoras mais tarde ou mais cedo vão fechar todas porque o disco não é está na mesma situação que eu não é rentável se não é rentável ainda pode ser o artista a gastar 10 ou 15 mil euros para gravar e depois não tem rentabilidade nenhuma com aquilo só para ser conhecido epá agarra num telemóvel num coisa mete uma câmera à frente grava no YouTube está feito acho assim ninguém ganha dinheiro eu não e uma mensagem final para as pessoas acho que já falaste tanta coisa e tão bem que acho que não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar acho que ficou há muita história que podia contar disto tudo mas é mais do mesmo basicamente eu gostava um dia de ver alguém com poder ou seja neste caso um ministro que tivesse a coragem de resolver mesmo os problemas e chamar novas pessoas para tentar resolver e fazer as coisas como deve ser ter uma nova visão não ter epá e não te posso garantir a 100% mas o gabinete da do ministro da cultura ou da ministra da cultura dos últimos 10 anos 20 anos se calhar não teve alguém ligado à música tivemos uma ministra que até era tinha sido minha colega no conservatório nacional que era lá professora mas muitas vezes alguém tão específico na área não é a melhor situação não é a melhor resolução tem que ser uma pessoa que saiba de política porque é um cargo político tem que saber rodear pelas pessoas certas e não só juristas ou filhos de secretários de Estado de outros departamentos ou de alguém que tenha o cartão de partido não é isso que resolve os problemas Nuno quero-te agradecer por esta conversa foi um gosto estar a falar contigo e espero que as coisas mudem espero mesmo a principal mensagem é deitem as fotocópias façam-me uma fogueira com as fotocópias todas que têm e guardem a partitura porque a partitura serve para anotar as nossas as nossas indicações e a partitura guarda-se daqui a 20 anos quando estivermos a dar aulas ou estivermos a fazer voltarmos a pegar naquilo estão lá as anotações é trabalho poupado em fotocópia fotocópia desaparece estraga-se a gente deita fora isto não interessa depois quando precisar tira outra vez fotocópia entretanto o trabalho que a gente deixou ali pá eu gosto muito de olhar para uma partitura que usei há 10, 15 anos e estão lá as anotações aquilo é só voltar a usar a tocar está lá tudo a memória volta mais rapidamente o dinheiro que pensam que estão a gastar não é um investimento para a vossa profissão brilhante sim brilhante brilhante